Daqui a pouco aqui no palco, Iberê Tenório, mas antes vai ter brinde! Quem gosta de brinde aí? Boa! Mas vai ter brinde pra esse lado de cá também, quem gosta de brinde aí? Tá muito fraco aqui, acho que vou trazer só brinde pra esse lado aqui, deixa eu ver. Ó, vamos ver esse lado aqui, tem menos gente, mas quero ver. Caraca, o lado de lá ficou mais forte, hein? Vamos ver. Tá igual, tá igual, os caras tão fortes ali, viu? Tão fortes ali. Quem vai oferecer esses brindes, quem vai oferecer esse quiz, é o Serpro, nosso grande patrocinador, nosso grande parceiro. E pra falar um pouco do Serpro, pra falar um pouco do Serpro, quero chamar aqui a Adelaire. Uma salva de palmas pra Adelaire. Cadê o microfone da Adelaire? Obrigada, Tonico. Boa noite pessoal, eu sou Adelaire, eu sou do Serpro, sou chefe do departamento de eventos da empresa e a gente está muito feliz de estar aqui. Pra quem não conhece o Serpro, o Serpro é a maior empresa pública de tecnologia do mundo. Ele está na vida do cidadão brasileiro, desde quando você emite seu CPF, você tira sua carteira de motorista. Quando você viaja, a gente que fez o sistema do passaporte de vocês, a nova identidade nacional também foi desenvolvida por nós. Quando eu assino um documento usando o Gov.br, é o Serpro? O Serpro também, o Serpro desenvolveu o Gov.br, agora vocês têm um assinador gratuito digital com validade jurídica. Boa, eu uso muito isso. Eu também. Boa. E o Serpro está aqui na ideia de mostrar que a gente está também conectado com o jovem. Mesmo sendo uma empresa de 59 anos já, a gente está conectado com todo cidadão brasileiro. A gente está na vida de cada cidadão brasileiro. Então, apesar da idade, nós somos jovens ainda. Boa. E é difícil falar aqui em cima, né? Vamos criar uma tecnologia do Serpro para aprender a falar aqui no palco para todo mundo. Porque tem gente dos dois lados. Quero ver o Iberê se virar nessa daqui, coitado. Né, Adelaide? É difícil. Vamos ver. Bom, a gente vai fazer um quiz agora, não é, Adelaide? Isso. Vamos fazer um quiz. São dez perguntas de múltipla escolha. E aí, o vencedor vai ganhar um brinde, que pode ser... Um brinde pode ser uma camiseta, nossa, do Serpro. Ou pode ser um fone de ouvido, tá? Boa. Pode ser uma camiseta ou um fone de ouvido. Na verdade, é tipo uma surpresinha do Ovo Kinder. Exatamente. Então, tá bom. Vai ter a sacolinha. É uma sacolinha Kinder Ovo. Então, tá bom. Vai ter a sacolinha. E aí, vocês têm a surpresa. A gente não sabe o que vocês vão ganhar. Alguém quer participar e pagar um mico aqui em cima? Tentar acertar. Vem cá, meu anjo. Vem cá, você. Pega o microfone para ela aqui. Boa. Como você se chama? Ellen. Ellen. Da onde você é, Ellen? Daqui de Brasília. Daqui de Brasília. Boa. Vamos lá. Vamos para a primeira pergunta, Adelaide? Vamos. Então, vamos lá. O Brasil ficou muito bem colocado no quesito maturidade de serviços. Não. Essa não é a pergunta. Não é essa a pergunta? É ali. Olha só. Perdão. Paulo. Eu te adoro, Paulo. Não, não. Nem foi Paulo. Nem foi Paulo. Eu te adoro, Paulo. Eu te adoro, Paulo. Eu te adoro, Paulo. Qual a resposta você arrisca? O pessoal está fazendo uma contagem regressiva do lado de cá. É, já estão colocando pressão. Ellen. Está com você, Ellen. Quantos cidadãos cadastrados na plataforma do Gobe BR? Vamos lembrar que tem um número ali que não representa a quantidade do Brasil. Exatamente. Tem um número que não tem, impossível. Ellen, você fugiu da escola, Ellen. Tem um número ali que é impossível, Ellen. Vamos lá, Ellen. B. Tem que chutar alguma coisa, Ellen. Ela chutou aqui. 168 milhões. Será que ela está certa? Quanto você chutou? Pode. 168 milhões. 168 milhões. Está certa, Ellen? Não, está errado? Está certa, Ellen, produção? Aê! Aê! Tinha pegado um split para ela, hein? Obrigada. Quando eu falar, está certa, Ellen, é porque eu já sei a resposta e sei que está certa. Você pode rodar a tela. Pode ficar comigo. Deixa eu combinar uma coisa com os universitários. Como é que você quer, Nico? Deixa eu combinar. Quando eu falar, está certa, Ellen, é porque eu já sei a resposta que está certa. Mas ela falou, meu amor. Ela falou 168 milhões. Quero B. Está bom? Criança pode vir acompanhada? Não. Criança pode vir sozinha. Não é, Ellen? Claro. Então, venha, meu amor. Venha cá. Venha. Venha brincar aqui. Caraca, que moral. Vem de palestrante tudo, hein? É, tem 12. Volta o microfone aí. Seu microfone. Como é que você chama? Ricardo. Ricardo. Que olho, hein, Ricardo? Obrigada. Deve ser um terror na escola com as meninas, não? Não. Deve botar para quebrar. Olha o pai lá, só de olho. Olha o pai lá, olha. Olhando o pai, ainda bem que você puxou a mãe, hein? Que beleza. Vamos lá. Nem está aqui ela hoje. Oi? Nem está aqui ela hoje. Tem o quê? Ela nem está aqui hoje. Ah, ganhou o Vale Night, né, pai? Está certo. Boa. De onde você é? De onde você é? Eu sou daqui mesmo. Daqui de Brasília mesmo. Então, vamos lá. Vamos para a pergunta ali, ó. O Brasil ficou muito bem colocado no quesito marido. Faturidade de Serviços Digitais, de acordo com o recente relatório da ONU, em que posição ficou o Brasil? Alternativa A, terceiro das Américas. Alternativa B, segundo do mundo. Alternativa C, quinto do mundo. Pode repetir a pergunta, que eu não ouvi muito bem. Vamos lá. Vou repetir a pergunta para você. Olha ali, olha ali, ó. O Brasil ficou muito bem... Vem cá, chega aqui, ó. Chega aqui do meu lado. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui do meu lado, ó. Está aqui a pergunta, ó. Para você ficar calmo. Respira. O Brasil ficou muito bem colocado no quesito maturidade de serviços digitais, de acordo com o recente relatório do Banco Mundial. Em que posição ficou o país? Terceiro das Américas, segundo do mundo ou quinto do mundo? Segundo no mundo. Está certo, produção? Aê! Ô! Boa, garoto. Toca aí. Aí eu gostei. Pode pegar o seu brinde. Vai ficar com o brinde. Esse olho verde vai arrebentar na escola. Muito bom esse Ricardo. Boa, Ricardo. Boa. Adelaide, você escolhe agora. Vamos escolher aqui desse lado? Vamos. Vou escolher aqui. Quem quer participar? Quem quer? Dar cara a tapa aqui no palco. É você ou ela? Você está apontando ela? É você? Você? Pode vir. Vamos lá, então. Vamos para a próxima. Como é que você chama? Giovana. Giovana é de onde, Giovana? Lusiana. Lusiana. Goiás. Então, está bom. Vamos lá. Vamos para a próxima pergunta. Olha lá a próxima pergunta. A versão digital da CNH desenvolvida pelo Serpro tem o mesmo valor jurídico? da CNH impressa. A versão digital da CNH impressa. Quantos motoristas usam a versão digital da CNH? Alternativa A, 75 milhões. A alternativa B, 10 milhões. A alternativa C, 42 milhões. E aí, Giovana? Giovana, e agora? Não tem nem nenhum universitário para ajudar a Giovana, gente. Vamos repetir aqui, Giovana. A versão digital da CNH desenvolvida pelo Serpro tem o mesmo valor jurídico da CNH impressa. Quantos motoristas usam a versão digital da CNH? Alternativa A, 75 milhões. Alternativa B, 10 milhões. Alternativa C, 42 milhões. É com você, Giovana. É a alternativa C? Ela está certa? Oh! Boa, Giovana. Parabéns, Giovana. Ganhou o prêmio. Pode pegar seu prêmio ali. Pega lá o prêmio, Giovana. O tio está dando muita dica, né? Pode me entregar. Está fácil assim, né? É até interessante, Doni, eu queria falar uma coisa que já aconteceu das pessoas me perguntarem. Você vai parado no trânsito, você pode mostrar a sal do celular e vale? Vale. Você vai viajar, ela vale com documento, você pode mostrar só do celular, só. Você não precisa andar com o papel para nada. Mas andem com o celular carregado, por favor. Eu não uso mais carteira. Nem eu. Só tenho o celular. Só ando com o celular. Tudo aqui. E em breve, tudo num chip dentro da gente, né? Nossa, em breve. Quem quer participar? Vamos pegar alguém lá no fundo, Adelaire? Alguém lá no fundo. Quero uma moça aqui no fundo. Vem você, no meio. Uma moça, querido. Uma moça. Você pode se identificar hoje. Fica à vontade. O mundo está liberado para todos. Todos, todas e todes. Como você se chama? Lorena. Como? Lorena. Lorena. De onde você é, Lorena? Daqui de Brasília. Daqui de Brasília. Boa. Vamos para a próxima pergunta. Vamos lá. Qual foi o primeiro computador pessoal moderno? A, Apple One, B, IBM PC ou C, Altair 8800? Pode responder? Pode responder. Essa é rápida. Gostei. Gostei. Letra B e BM PC. Está certa, produção? Está certa. Boa. Pega o seu prêmio lá. Muito bom. Parabéns. Essa foi mais geek, hein? Vamos lá, Adelaí. Você agora que escolhe. Vamos lá. Vou escolher alguém. Deixa eu ver. Você que está balançando os bracinhos assim de cabelo cachado. Você mesmo. Olha lá. Com o celular amarelinho. Você? Ah, o outro. Boa noite. Como é que você se chama? Henrique. Henrique. De onde você vem, Henrique? Mato Grosso. Mato Grosso? Que lugar de Mato Grosso? Cuiabá, capital. Cuiabá. Parece que vai ter uma campus lá perto, hein? Várzea Grande. Várzea Grande. Não, Cuiabá. Várzea Grande. Capital. É perto, não é? É do lado. Então, pronto. Está feito. Vamos para a próxima pergunta. Quantas declarações de imposto de renda... Ih, caraca, tenho que fazer a minha. Quantas declarações de imposto de renda o CERPRO deve processar em 2024? A, 68 milhões. B, 43 milhões. C, 15 milhões. Posso responder? Nossa. É? Bora. Povo rápido aqui. Já quer responder? Claro. Então, vamos. Eu escolho a resposta certa. Sacanagem. É... Eu escolhi a letra A, 68 milhões. Próximo! Quem quer vir aqui? Errei! Errou! Próximo! Vem uma moça aqui. Vem você. As mulheres são mais espertas. As mulheres são mais espertas. Como você se chama, Vitória? É... Eu se chamo Vitória Selena. Vitória. Da onde? É Iporá. Ipará? Iporá, Goiás. Iporá, Goiás. Vamos lá, Vitória. Quantas declarações de imposto de renda o CERPRO deve processar em 2024? É... Letra C. Próximo! Ha, 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 ha. Agora todo mundo quer vir. Agora todo mundo quer vir. É... Você aqui. Exatamente. Você mesma. Venha. Vem você. Como... Como é que você se chama? Eu me chamo Gael. Gael. Muito bem, Gael. Quantas declarações o CERPRO deve processar no imposto de renda de 2025? Qual a letra? Letra B. Arrasou, Gael! Parabéns! Eu posso só falar uma coisinha? A do computador estava errada. Foi o Apple One o primeiro computador. Foi? Foi. Pessoal? Minha mãe pesquisou e estava errada. Ah, tá. Sério? Sério. Desculpa. A gente vai verificar isso de novo. Tá bom? Obrigada por avisar. Toca aí, cara. Hackeou o sistema. Tu é foda, parceiro. Caraca. Podem entrar no Google e ver se esse negócio está certo. Podem conferir. Porque se ele conferir, eu vou dispensar o Iberê Tenório e vou pedir para esse menino fazer a próxima palestra aqui. Exato. Por favor. Vou anunciar a Gael como próximo palestrante. Daí fica nós dois aqui pagando mico aqui. Não é, Adelaide? Pô. Por favor. Por favor. Adelaide, quem você vai escolher? Ele aqui. Bom, vamos estabelecer uma nova regra aqui. A gente não quer que você acerte. A gente quer que você acerte o que a gente acha que é certo, tá bom? Vamos lá. Como é que você chama? Jean. Jean. De onde você vem, Jean? Sou de Formosa, Goiás. Boa. Alô, Goiás! Alô! É isso aí. Terra do setanejo. Formosa. Boa, garoto. Vamos para a próxima. De acordo com a pesquisa Women in Technology 2023, qual percentual de cargos na área de tecnologia ocupado por mulheres na América Latina? A, 50%, B, 70% ou C, 20%? Letra C, 20%? Tá certo, produção? Aê, garoto! Infelizmente, ele está certo. Infelizmente, você acertou. Boa, pega o seu prêmio lá. Parabéns. Ó, o Gael estava certo. O Gael estava certo. Quem foi que errou a letra A, que estava errado, que a gente falou que estava errado? Quem foi? Já foi embora com vergonha? Oi? Não, o Gael foi o último que acertou, né? Isso. Ah, foi o outro que acertou. E acertou na letra. Tá bom. Foi ela, né? Então, peço perdão. Ela acertou. Ela ganhou o prêmio, mesmo estando errado. Ela acertou. Agora, ela fica com o prêmio. Você quer dar dois prêmios pra ela? Porque ela errou? Não. Quem tem que merecer dois prêmios é o Gael, que veio aqui e falou ainda. Aqui em cima, falou. Seus babacas, não sabem nem organizar uma brincadeira direito. Boa, Gael. Seu cara. É porque, sabe por que você estava certo? Porque quem organizou foi o Paulo. Se tivesse a certificação digital do Serpro, isso não aconteceria. Nunca. Isso não aconteceria. Foi o Paulo que resolveu fazer isso. Né, Paulo? Tudo bem, Paulo. Vamos lá. Tem mais pergunta? Tem. Então, vamos pra mais pergunta. Adelaire, você escolhe. Ahm... O Homem-Aranha! O Homem-Aranha! Você tem de lado fora! O Homem-Aranha! O Homem-Aranha! Ih, o Homem-Aranha... Esse Homem-Aranha tá com dificuldade de subir um degrau. Você tá enxergando, meu querido? Meu Deus do céu. Oi, esse aqui... Esse aqui... Isso... Boa noite, galera. Tô enxergando, não. Como é que você chama, Homem-Aranha? Hã? Como é que você chama? Peter Parker. Hã? Peter Parker. Como? Peter Parker. Ah, boa. Boa, Peter. Vamos lá. Era segredo, foi mal. Vamos pra pergunta aí. Deixa eu tirar a máscara aqui, que eu não tô vendo nada, velho. Qual o nome do algoritmo de criptografia simétrica mais usado no mundo? Qual o nome do algoritmo de criptografia simétrica mais usado no mundo? A, A, S, B, R, S, A, C, M, D, S. Cara, pergunta pro Gael. Se você quer colar de alguém, que cola do Gael, pai? É, melhor. É mais seguro. Era MD5, você foi MD5. Como? Ali tá escrito MD5, você tinha falado MD5. Próximo! Calma, calma, não é resposta não, não é resposta não. Ah, não é resposta? A resposta é letra B, R, C, A. R, C, A. Próximo! MD5, você quer dizer, não é MDS, tá certo. Tá certo? É que eu sou... Não, você tá errado. Você tava certo na outra coisa, que eu não enxergo daqui. Quem que a gente vai chamar, Lelaíra? Pois é. Você é que tava melhor com a máscara? Você é que você ia chamar o Gael, né? Era melhor eu ter ficado com a máscara. Olha, tem um cara lá atrás, isso, você de pé. Como é que você chama? Vinícius. De onde você é, Vinícius? Sou de Goiânia. Goiânia? Goiânia. Acho que ia esvaziar a cidade hoje, né? Que tá todo mundo aqui. Vinícius, qual o nome do algoritmo de criptografia simétrica mais usado no mundo? A, A, E, S. B, R, S, A. C, M, D, 5. Letra A? Tá certo, produção? Tá certo ele, Paulo? Aê, Vinícius. Aê, Vinícius. Aê, parabéns. Pega seu prêmio lá. Vou entregar. E agora, Adelaíra? Vamos lá, temos mais três perguntas. Ó, tem uma moça aqui, ó, de pijama ali, ó. Com os olhinhos aqui, ó. Gostei do look. Vamos lá. Não é pijama isso? Não é. É um conjuntinho. Ela vai explicar pra gente o que é. Diferente. É um macacão. É um macacão. É um macacão. É um macacão. Tá bom. E o tio chamando de pijama. E essa eu não sei não. Cara velho. Vamos lá. Qual o nome do sistema operacional desenvolvido pela Microsoft que foi lançado em 1985? Windows 1, Windows 95, Windows 3.11. Esse é do meu tempo, viu? Meu nome é Kimberly, né? Eu esqueci de falar. Peraí, peraí. Você quer falar seu nome de onde você é, né? É que eu me atropalhei com o seu... Eu sou daqui mesmo, Distrito Federal. E como é que você chama? Aqui é o nickname. É Kim Artemis. Kim Artemis. É isso. Tá bom. Tá bom. É B. O? B. Windows 95. Próximo! Naquele tempo eles seguiam. 95 não vai ser em 85. Kim, quando você nasceu o Windows já existia. Certamente. Quem chamamos agora, Tonico? Oi? Pode escolher? Pode escolher. Como é que você chama? Leonardo. Leonardo. Leonardo, de onde você é? Iporá, Goiás. Iporá, Goiás. Eita vida, mais um sertanejo. Interiorzão. Interiorzão. Leonardo, qual o nome do sistema operacional desenvolvido pela Microsoft que foi lançado em 85? A, Windows 1, B, Windows 95, C, Windows 3.11? Letra A, Windows 1.0. Boa, garoto. Pega lá seu prêmio. Parabéns. Vamos agora pro último. É o último agora? Penúltimo. Penúltimo. Tá certo. Não. É o último ou é o penúltimo? É o último ou penúltimo? É o penúltimo. Ah, tem um aqui? Tá bom. Ah, o pessoal do lado de cá tá pedindo. Pessoal do lado de lá. Vamos lá. Quem quer participar aqui? Ah, finalmente. Tá certo. Eu chamaria ela ali, ó, que tá reclamando, viu? Ela, eu quero ver ela responder aqui. Ah, vai a filha ainda por cima? Tá bom. Tá certo. Muito bem. Como é que você chama? Nicole. Nicole, da onde você é, Nicole? Hã? Da onde você é? Daqui de Brasília. Daqui de Brasília. E sua mãe como chama? Adriana. Adriana. Adriana é muito mandona? Ah, sua mãe é muito mandona? Não. Não? Pode mandar mais, viu, mamãe? Que tá pouco. Pode mandar mais. Vamos lá, Nicole. Qual o nome da linguagem de programação que é frequentemente usada para desenvolver aplicativos móveis para dispositivos iOS? S, A, Swift, B, Java, C, C mais, mais. Letra A. Tá certo, produção? Ô! Vem por aqui, Nicole. Pega. Agora sim, nós temos a última pergunta. Última pergunta, você que escolhe agora, Adelaide. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Você aí, você mesma. Isso, de óculos. Vamos lá. Como você se chama, Giovana? Giovana. De onde você é? Lusiana. Lusiana. Goiás. Isso. Caravana de Goiás está boa aqui, viu, Rafa? Parabéns. Muito bom. Vamos lá. O Serpro é a maior empresa pública de tecnologia do mundo. Em qual dessas capitais o Serpro não tem uma regional? A, Florianópolis. B, Belém. Ou C, Manaus. A alternativa C. Manaus. Ela está certa, produção. Aê! Aê, parabéns! Boa! Pega seu brinde. Aqui, aqui. Está aqui, ó. A Adelaide estava roubando seu brinde. Não estava roubando, não. O último prêmio é duplo. Você ganhou o fone e a camiseta. Parabéns. Olha, muito bom, Adelaide. Estava escondendo o jogo, né? Estava. Claro, claro, claro. Muito bom. Nenhum dos segredos. Muito bom. Muito obrigado. Obrigado, Adelaide. Obrigada, gente. Obrigada a todo mundo que está aqui na campus. Nós aqui no Serpro tivemos uma palestra hoje sobre Clean Code e a degenerativa. Amanhã nós teremos mais duas palestras. A gente vai ter para startups. Colem com a gente. A gente tem um projeto para startups no Serpro, Ventures. A gente vai ter uma outra palestra. Ai, meu Deus. Me deu um branco agora do outro tema. Mas, bom, as palestras vão acontecer amanhã à tarde no palco Serpro, que é logo aqui à frente. Tá bom? Um abraço. Muito obrigado, Adelaide. E daqui a pouco, Iberê Tenório no palco da Campus Party Brasília 6. Mais uns minutinhos, ele já está chegando aqui. Gael, você é o cara. Você é o cara. Parabéns.